Operação Fim de Ano nos principais aeroportos do país. Vamos saber os detalhes com a repórter Daniele Popov, que está no aeroporto de Brasília. Oi, Dani, bom dia. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a Operação Fim de Ano, ela será realizada nos 16 aeroportos com maior movimentação do país, como aqui de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador. E o dia que deve concentrar o maior número de partidas e chegadas será o dia 6 de janeiro. A expectativa é de 556 mil pessoas circulando nesses terminais. O segundo dia com maior movimento, segundo a Secretaria Nacional de Aviação Civil, é hoje, dia 23 de dezembro. A Operação Fim de Ano segue até o dia 10 de janeiro, com o monitoramento da pontualidade dos voos e também de manutenção dos aeroportos. A ideia é manter o índice de atrasos e cancelamentos abaixo dos 15%. Mais de 13 milhões de passageiros devem viajar nesse período e devem ser registrados, nesses 16 aeroportos de maior movimentação, cerca de 82 mil pousos e decolagens. Mária, eu volto com você. Obrigada, Dani.